Faltando menos de duas semanas para as eleições presidenciais na Rússia, já começou a votação antecipada nas estações polares e outros pontos remotos do país. Membros da comissão eleitoral foram ao distrito autônomo de Nenets, onde os pastores nômades da região participaram. A eleição presidencial está marcada para o dia 4 de março. De acordo com pesquisas de opinião realizadas nos últimos meses, dos cinco candidatos que participam da disputa, o atual primeiro-ministro Vladimir Putin lidera as intenções de voto.